Música Eles revolucionaram o transporte mundo afora, levando pelos ares vidas, cargas e sonhos. Aviões que encurtam distâncias, despertam paixões e geram empregos. No Brasil, entre 2020 e abril deste ano, a frota operacional de aviões aumentou 4%. E no mesmo período, só a frota de jatos na aviação de negócios cresceu 8%. Os dados são da Associação Brasileira de Aviação Geral, que também mostra que somos o quarto maior polo de serviços de aviação do Brasil. Goiás fica atrás apenas de Mato Grosso, São Paulo e Rio Grande do Sul. O estado abriga 92 empresas de táxi aéreo, aviação agrícola e manutenção aeronáutica. Entre os 26 estados e o Distrito Federal, Goiás é também o sexto maior em número de aeródromos privados, com 159 áreas particulares homologadas para pousos e decolagens de aviões. Esse potencial trouxe para a Goiânia eventos especializados no setor. Na última semana, uma feira de aviação reuniu mais de 4 mil participantes, entre visitantes, empresas de manutenção aérea, fabricantes de peças e prestadores de serviços aeroportuários. O evento trouxe novidades como a construção do maior polo aeronáutico do Centro-Oeste em Aparecida de Goiânia. A intenção é que as atividades comecem até 2024, gerando mais de 3 mil empregos diretos e indiretos. A Aparecida foi escolhida porque realmente tem uma grande concentração de empresários em todas as áreas. Esta foi a segunda edição do evento, que estima movimentar mais de 8 milhões de dólares em negociações. Por aqui é tudo tabelado pela moeda americana e encontramos aviões que podem variar de 200 mil a 10 milhões de dólares. Você tem o fabricante, você tem o broker, você tem empresas de prestadores de serviços, a parte de seguro, a parte de trade, você tem empresas de manutenção, uma garagem. Então você fala, vou contratar um serviço em um outro estado, para São Paulo, não tem necessidade. Você tem todas as soluções aqui. Helicópteros, monomotores e bimotores, modelos retrô e lançamentos modernos de luxo estiveram em exposição para compra e venda. E eu vim conhecer a aeronave aqui pelo lado de dentro, muito confortável. Já estou aqui, posicionada com cinto de segurança. E por que eu já coloquei cinto de segurança? É só para contar para vocês que aqui no cinto estão airbags. É uma empresa americana, que é a fabricante, que preza muito pela segurança. Então, além de vários itens, esse avião também conta com um paraquedas balístico. Aqui, se a gente mostrar, o Isaíldo Santos vai mostrar aqui, é um painel que conta com todo esse reforço na segurança para quem pilota, né? Exatamente. Nesse painel aqui, mostra mais ou menos o que o piloto precisa saber para ele voar. Velocidade, altitude, nivelamento das asas. Um pequeno mapa no meio para direcionar o piloto, uma busca eletrônica. E um mapa de cá, na tela de cá, que nós temos aqui. Nós temos todo o mapa, podemos fazer uma navegação. Temos também um segundo mapa, um pouquinho mais detalhado, que fala para a gente as cidades em volta de onde a gente está. Temos um mapa de quando o cara voa em condições visuais, para saber, vamos, por exemplo, o senador Canedo, o parecido de Goiânia. É a tecnologia a favor da segurança, né? Exatamente. Você vê que aqui o piloto não consegue se perder. Ele sabe exatamente onde está voando e nos pontos, né? E aqui temos um bom potencial. Temos um bom potencial, porque é um avião que atende muito, principalmente, o pessoal do agronegócio. Na feira, os apaixonados pela aviação também tiveram a oportunidade de conhecer profissionais de destaque no segmento. É o caso do piloto e fotógrafo Ricardo Beccari. Conhecido pelas belas imagens de aviões em pleno voo, ele tem no currículo nada menos que a Esquadrilha da Fumaça, além de comandar um programa especializado em aviação. A família toda é piloto. O meu pai era comandante, meu irmão é comandante, meus sobrinhos, meus primos, enfim, lá em casa até o cachorro voa. Carlos trabalha no setor de aviação, mas veio para a feira a passeio. O Goiás é um focal point para a aviação executiva, para a aviação de pequeno porte. Então isso acaba movimentando o mercado e trazendo mais empresas para cá.